E nós estamos de volta com o Mobiliza de hoje, em debate, a intolerância religiosa. Daqui a pouco, os nossos convidados vão dar dicas de livros e filmes sobre o tema em discussão. E você pode interagir conosco pela página no Facebook. O endereço é facebook.com.br mobilizatve. Nós voltamos agora com a discussão aqui no estúdio. Quando a gente fala sobre a intolerância religiosa, a professora Daniela também provocou a retirada de mensagens na internet. No Rio de Janeiro, o Ministério Público Federal recomendou ao Google que retire do YouTube 15 vídeos que são contra as religiões de matriz africana. Eu pergunto, qual é o poder da rede para intensificar esse preconceito e alguma maneira de fiscalizar? A internet hoje é um meio muito forte. A fiscalização da internet é muito difícil e eu não sei nem se é desejável. A priori, eu sou contra. Eu sou uma pessoa a favor da liberdade e acho que quem excede os limites do razoável tem que ser punido por isso. A censura prévia, eu acho que é algo que já não se deseja mais. Eu estou de acordo plenamente com isso. A religião pode ser um assunto, como aquele cartunista, acho que foi a Dinamarquês, que fez uma série de charges que irritou os muçulmanos e foi jurado de morte, como o Salman Rushdie, que aliás vem a Porto Alegre esse ano, no Fronteiro dos Pensamentos, também foi condenado. Então, aí é um uso nocivo da repressão contra. Agora, se o cara ofendeu, caluniou, difamou, não sei o que, responde civilmente por isso. E nesse sentido, a gente pensa o que fazer. Eu acho que o básico de tudo, educação. Eu acho que nós temos que ser mais educados, pessoas mais educadas, são mais abertas à discussão, ao debate, são mais asfeitas a entender a posição do outro, porque ninguém está te obrigando a acreditar em nada. Ninguém quer aqui convencer alguém a seguir a religião A, religião B, ou não ter religião. O que se quer é simplesmente um respeito. Os religiosos devem respeitar os ateus, os ateus devem respeitar os religiosos. Buscar boa convivência. Acho que isso que é fundamental na sociedade hoje. Claro que o exercício das liberdades públicas dão o direito a quem quer que seja, de fazer discursos, apologias, até incitar o preconceito, a intolerância, a discriminação, enfim. Agora, quando se fala em coibir a disseminação de algumas informações que podem provocar um efeito negativo, a gente fica pensando por outro lado. Você tem a liberdade de manifestação, por um lado, e por outro lado, pode ser um canal de incitar ainda mais a violência e o ódio. Quer dizer, é uma linha muito tênua entre esses dois lados. É, um assunto, acho que o assunto mais delicado da democracia é o seu limite de tolerância, porque se é inato na democracia a tolerância, ela poderá abrigar dentro dela o seu próprio inimigo, que é a intolerância. Então, há uma contradição lógica e que é muito preocupante em todas as democracias, porque expõe o regime a um elemento erosivo dentro dela. Então, concordo com o Dani. O único antídoto para isso é o esclarecimento, é o diálogo, é a cultura, é a educação, que vai fazer aquele discurso intolerante ser eliminado por algo superior a ele. Sim, porque quanto à punição, ela também é praticamente inexistente no Brasil. Existe uma... os próprios crimes cibernéticos são difíceis de investigar, enfim, de punir os responsáveis. Então, nessa questão religiosa também. É, e quem vai arbitrar o que é exagerado? Poderá haver, em algum momento, uma repressão. O Estado Novo, por exemplo, colocou as forças policiais do Brasil inteiro contra o folclore, contra as tradições populares. Então, estava lá a expedição de pesquisas folclóricas do Mário de Andrade, avançando pelo Nordeste, tentando etnografar, documentar aquelas crenças antiquíssimas e correndo, porque atrás vinha a polícia do Estado Novo reprimindo, desmontando, coibindo, com apoio de boa parte das sociedades locais, porque tem aí uma relação entre a oligarquia local e essa fé organizada, esse controle da cultura. Então, quem vai arbitrar o que pode ser ou não apresentado? Esse é o perigo. Como é que o senhor vê essa questão? Mais do que nunca, a palavra tem que ser convivência, diálogo, passar por cima de toda a forma de se sujeitar, de repente, às próprias cadeias. Deus nos quer livros. No início você perguntava sobre como é que a igreja vê tudo isso, né? Acho que não só a igreja, mas as religiões têm que voltar à sua função de procurar tornar o nosso mundo melhor, de transformar a realidade que a gente vive e quem acredita nisso, a salvação é eterna, mas tem que buscar. A igreja, enquanto está hoje, está mais preocupada, para ser sincero, com a campanha da fraternidade, que vem falar que Cristo liberta de todas as prisões. Este ano a campanha fala da questão do tráfico humano, inconcebível em pleno terceiro milênio, isso aqui é importantíssimo, mas tem coisas acontecendo por aí que é tráfico de pessoas, homens e mulheres prostituídos, tem questões da vida. Então a gente precisa questionar, estudar, pensar coisas, como por exemplo isto, e saber que o nosso compromisso religioso tem que ser uma opção pela vida agora. Porque enquanto eu fico me preocupando se o crucifixo vai estar naquela parede ou não vai estar naquela parede, ali fora a gente morrendo. Pois é, quando o senhor fala sobre essa questão da vida, seguir a risca, uma crença, uma religião, também tem um poder curativo, né? Ou seja, o velho ditado de que a fé move montanhas, ele realmente é verdadeiro. Tem muitos exemplos aí, matérias inclusive recentemente publicadas na imprensa, de que muita gente está sendo tratada pela fé, pela espiritualidade, que isso de certa forma é estimulante e provoca reações positivas. Mas outros questionam que pode ser também uma lavagem cerebral, quer dizer, a pessoa está tão naquela linha que ela diz assim, ah não, Deus quis assim. E essa é a justificativa para todas as ações que acontecem, para todas as suas reações. Como é que o senhor vê isso, padre? Deus não quis assim, para começar. Deus, olhando bem religiosamente, Deus não quis assim. Deus quis todos irmãos, todos amigos, todos com vida, defendendo a vida. Então, acho que o nosso papel como religiões hoje em dia, e como cidadãos, é buscar que realmente a sociedade possa chegar em um fator onde todo o progresso técnico, o progresso científico, resulte num progresso humano, que não está acontecendo. Quando a gente vê crianças sendo mortas, crianças sendo comercializadas, quando a gente vê pessoas sendo condenadas pela fé que tem ou pela fé que desejam não ter, são coisas de 3 mil anos atrás. Agora, Thais, essa divulgação da benesse terapêutica da fé, ela oculta um fato, que o fator que aí é evidenciado é do conforto afetivo. Conforto que também é levado pelo convívio familiar, pelo amor dos próximos, pela literatura, pela arte, como temos aqui em Porto Alegre, grupos de artistas, músicos que fazem palhaçagem para as crianças em tratamento, na área oncológica infantil do Clínicas, por exemplo, ou pessoas que vão lá ler livros e que produzem esse ambiente afetivo positivo. Não se deve confundir com a atuação de forças sobrenaturais, ou assim, a fé mobilizando potências que têm efeito terapêutico. De modo algum não se trata disso, se trata de entender elementos que afetivamente propiciam o bem-estar e com isso favorecem as reações, as defesas. Então, é uma má explicação nós atribuirmos a isso aí, o fenômeno dos potências religiosas. Não, é a fé como fenômeno afetivo. Por outro lado, essa mesma fé pode ter um efeito devastador sobre a saúde pública. E aí eu lembro, desculpe, padre, mas não posso deixar de lembrar isso, corre na Corte Raia uma acusação que está sendo, ainda está transitando, contra o já falecido Papa João Paulo II, como, é por crime contra a humanidade, porque em plena epidemia de AIDS na África, ele lá visitando países africanos fazia campanha prioritária contra um método que é sabidamente preventivo contra essa epidemia, que é o uso de preservativos. Então, havia ali uma opção pelo sobrenatural, por uma... Aonde na África que a AIDS é mais devastadora? Então, em várias regiões africanas. Quais regiões? Como assim, quais regiões? A África é enorme. No Congo é muito forte a AIDS. São os países onde... No Congo é muito forte. Na Nigéria é muito forte. São os países muçulmanos. Sim, mas assim, eu estou falando desse fato. Naquele momento, a fé mobilizava seu poder persuasivo contra uma noção científica, terapêutica clara e que é indefensável. E qual era a opção ali? Por uma metafísica sobrenatural da sexualidade, enfim, que muitos assumiram isso, né? Que se tivesse aquela fé, isso os tornaria imunes, ou se for feito sexo com amor, piedoso e tal. E não é possível isso. Havia uma transgressão entre ciência e religião inaceitável, né? Então, isso tudo é... Por isso que a religião é um fato que tem que ser discutido, né? Mas nenhum tribunal vai ter... Não, nenhum tribunal vai ter o poder, nem eles sabem que não é o que funciona deles isso. Qual foi a responsabilidade de uma propaganda contrária à humanidade, né? Não, o Papa tem como líder religioso o dever e o direito de instruir, de acordo com sua fé, aqueles que seguem a sua religião. Ele não pode impor para os demais, mas para os dele ele tem a obrigação, como eu tenho com os meus paroquianos, como o senhor tem com os seus alunos. Sim. Ah, certo. Nós vamos agora para as dicas de livros e filmes. No final do nosso programa, vocês convidados, a primeira dica é do professor Marshall, que é o Dicionário Filosófico, que é de 1759. 1764. E 1759 é o Cândido, que eu havia escolhido previamente, mas no fim optei por trazer esse livro extraordinário que o François-Marie Arrué, Voltaire, filósofo iluminista francês, publicou e com um grande transtorno, ele teve que imediatamente declarar que não era ele o autor para escapar de perseguições, o livro foi queimado em Genebra, em Amsterdã, em Paris também, teve que ser proibido, porque ele assume uma vanguarda de argumento filosófico iluminista, demonstra o insólito dos folclores tradicionais, das religiões, naquele momento se tentava uma depuração da metafísica, uma depuração das religiões, é aí que surge essa concepção deísta, ou seja, que há uma energia, que há uma ordem, que há alguma inteligência no mundo, mas ela não é igual ao Jeová do Antigo Testamento, que faz uma série de exigências de poder para os súditos, para os fiéis, enfim, aquele momento. Então, no dicionário filosófico, ele tem, inclusive, um verbete, ateu e ateísmo, que é fenomenal, não sei se teríamos aqui tempo de eu ler um pedacinho disso, acho que não. Não temos, infelizmente, mas a gente deixa a dica aí do livro. Mas fica a dica porque é um livro, assim, fundamental da história da humanidade, entendermos como no iluminismo do século XVIII, ou seja, quase 300 anos atrás, se fundou a ideia que hoje nos garante liberdade, um Estado like. Muito bem. Já a dica do professor Dani é Torquemada. Isso. O que trata essa obra? É uma obra que é uma ficção, sobre uma reflexão que o Torquemada, que era um dos líderes da Inquisição na Espanha, ele faria a respeito dele próprio e daqueles fatos que aconteciam. Eu acho uma obra muito interessante porque traz a dúvida, e a dúvida é a mãe do conhecimento. Eu acho que o próprio inquisidor, aquela pessoa extremamente intolerante, ela se mostrava em dúvida e ela refletia sobre o que estava acontecendo, buscando compreender de fato aquela situação histórica, aquele momento histórico. Já a dica do padre é a alegria do Evangelho, sobre o anúncio do Evangelho no mundo atual. O que as pessoas encontram aqui, padre? A carta do Papa Francisco, que com certeza vem trazendo um novo jeito de ser igreja. E é importante que todos nós tenhamos acesso a isso, possamos ler. Um livro que está nas livrarias católicas e não católicas, bastante acessível a todos em termos de preço, mas nós temos que ler isso. Não basta o Papa querer mudar uma instituição de dois mil anos, se eu, você, se nós não mudarmos. Já as dicas de filmes, a primeira é do professor Francisco Giordano Bruno. Em 17 de fevereiro de 1600, Fato Máximo da História da Intolerância Religiosa. O extraordinário filósofo Giordano Bruno, autor de diálogos filosóficos e de teses de astronomia extraordinárias, realmente, é indiciado pelas autoridades civis, aliás, indiciado pelo Tribunal da Santa Inquisição e entregue às autoridades civis em Roma e ali queimado uma fogueira. Hoje tem uma estátua dele, muito bonita, assim, com capôs, uma coisa muito soturna. A vítima moderna da intolerância religiosa, ali documentada. E esse filme mostra essa história para nós entendermos um pouco aonde chega essa intolerância quando movida por uma fé, assim, encarniçada. Há um outro filme que eu quero recomendar, porque está nas telas atualmente em Porto Alegre, que é o Filomena. Também mostra um cenário de intensa dor moral provocada pela intransigência de princípios religiosos. É um filme muito patético, muito sentido, mas muito bonito, muito com a Judi Dant. É um belo filme. Foi concorrente ao Oscar, né? Foi concorrente ao Oscar, né? Já a dica de filme do professor Dani é o Pagador de Promessas, um filme brasileiro já premiado e com a palma de ouro em canes. Exatamente, um clássico brasileiro e acho que traz uma lição para nós, estudiosos, pessoas que leram, que têm muita cultura, ou pretendem ter muita cultura, e que é um diálogo excepcional numa das passagens, entre uma pessoa muito simples, um campesino que fez uma promessa ao seu Deus, a um determinado Deus, e que se vê confrontado com a impossibilidade de pagar aquela promessa, porque uma pessoa diz que aquela promessa não é válida, não é feita ao Deus certo, ao Deus correto. Então, acho que é um filme que vale a pena. Tá aí. Gente, muito obrigada pela discussão de hoje e até uma próxima oportunidade. E o programa Mobiliza de hoje vai ficando por aqui. Obrigada também pela sua audiência, lembrando que o Mobiliza vai ao ar todas as terças-feiras, às 11h30 da noite, com reprises aos sábados, às 2h da tarde. Até a próxima edição, eu espero você.